Olá, para você que está chegando agora no canal, não me conhece, meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, atuo em uma área de fisioterapia respiratória. Esse canal traz algumas informações, algumas orientações, a gente traz sugestões de exercícios, mas voltado para o leigo, para o paciente ou para o familiar. E hoje a gente vai falar sobre um exercício que visa o fortalecimento de cadeia posterior do tórax, ou seja, músculos das costas. Qual que é a importância desse tipo de exercício para a fisioterapia respiratória? Ele atua no controle da postura sifótica. A postura sifótica, o que é? O indivíduo tende a uma curvatura do tórax. Imagina que a mão aqui é o tórax, vamos pegar aqui para você entender melhor. O pulmão está aqui. O tórax, ele começa a fazer essa curvatura. Isso é adotar uma postura sifótica. Bolas, para mim é um pouco óbvio, talvez não seja óbvio para você. Quanto mais sifótico o sujeito, maior a dificuldade de expansão do pulmão. Então, um dos interesses da fisioterapia respiratória é fazer com que as costas do indivíduo adquira esse formato e não o formato sifótico. Tá bem? Quem são os candidatos à fisioterapia respiratória? É só o paciente doente? Não, não é só o paciente que já tem uma doença diagnosticada. Qualquer pessoa que está desenvolvendo alguma postura ou algum déficit de força muscular que vá prejudicar a sua respiração. Às vezes isso nem é perceptível. Existem muitos adolescentes que adotam essa postura sifótica. Isso a longo prazo. Pode vir a ter alguma interferência na questão respiratória desse indivíduo. Tá bem? Então, hoje a gente vai trabalhar esse tipo de orientação aí. O que você precisa para fazer esse tipo de exercício? Nada muito complicado. Você precisa de uma toalha só. Você vai pegar uma toalha, toalha de banho. Toalha de bolsa e toalha de banho, né? Eu sempre fui difícil para definir as coisas, né? Para mim, toalha era sempre toalha. Mas é óbvio que a maiorzinha é para a gente tomar banho. E esse tipo de toalha é que você vai aplicar. Você vai enrolar ela mais ou menos assim. Vai deixar ela bem aberta. Tá bem? A princípio é isso. A gente pode fazer isso de duas formas. Primeiro, sentado. Isso vai mais para o doente pulmonar grave. Tá? Bem lá em cima. Puxa ela aqui na frente. E vai. Para conseguir entender aí. Então, a toalha está aqui um pouquinho acima na minha cabeça. Puxa ela para frente. E vai. Na verdade, você não puxa a toalha para frente. Você mantém a toalha no mesmo nível. O seu tronco vai para trás um pouquinho. E puxa a toalha. Vai o tórax um pouquinho para trás. E puxa a toalha. Isso é para quem já tem uma dificuldade respiratória bem avançada. O DPOC grave. Até mesmo doente com fibrosis pulmonar. Um pouco avançada. Seria o candidato a esse exercício da forma sentada. Mas e você? Que não tem uma doença diagnosticada. É um caso leve. Tá com dificuldade para ir em alguma academia. Quer fazer o exercício em casa. Como você vai fazer isso? Tá? E é o sujeito também que tem essa postura forte. Você vai fazer isso deitado. Tá bem? Como que vai ficar? Deixa eu posicionar melhor a câmera aqui. Vamos trazer ela para cá. Deixar aqui. E está aqui. Aí na sua casa você pode pegar um colchonete ou um colchão. Eu peguei um colchão. E eu vou deitar. De bruxo. Ou de cubos do dorsal ou de barriga para baixo. Tá certo? A toalha esticada. O mais esticada possível. Lá na frente. E trago ela aqui. Elevando o tórax. Puxo. Puxo. Elevo o tórax. Certo? Puxo. Elevo o tórax. Puxo. Elevo o tórax. Puxo. Elevo o tórax. Puxo. Aí. Volta. Volta. Volta normal. Então assim. É. A pessoa que não tem uma doença diagnosticada. Ou que não tem uma dificuldade respiratória muito grande. Eu sugiro que faça o exercício deitado. Você vai ver que você vai aumentar e muito. A sua força para realizar o exercício. Tá? Por quê? Porque você usa a força da gravidade. Diferente do que está sentado. Sentado a força da gravidade está atuando de uma outra forma. Que não vai implicar no aumento da resistência do exercício. Mas para quem é a doente pulmonar. Para quem tem uma doença diagnosticada. Não faça ele em decúbito dorsal. Aliás. Em decúbito ventral. De barriga para baixo. Faça ele sentado. Tá certo? Solva a toalha. Você não vai ter custo nenhum. Para a toalha. A toalha você vai ter na sua casa. Precisa de um colchãozinho. Um colchonete. Ou você pode fazer na sua própria cama. Tá? E isso vai te trazer uma diferença bem grande. Agora como fazer? Em que frequência fazer? Tá? Mesma coisa que eu falo em todos os exercícios. Esse tipo de exercício eu recomendo. Três séries de oito a duas repetições. Mas. Principalmente para quem tem uma doença pulmonar. Provavelmente não vai aguentar essa sequência. Mesmo sendo sentado. Então a primeira série. Faça a primeira série de uma forma avaliativa. Ou seja. O que é isso? Ver o tanto que você consegue ali. Tá? Se por exemplo. Se o seu limite ali. Você começa a ficar cansado com cinco repetições. Eu sugiro que daí você faça três séries de três. Porque daí vai ser um pouquinho acumulativo. Então se você cansa com cinco. Faça com três. Para não se cansar tanto. Já para quem não tem a doença respiratória diagnosticada. Faça de oito a doze repetições em três séries. Fazer no mínimo três vezes na semana esse tipo de exercício. Tá certo? Dúvidas? Espero o contato de vocês. Será o maior prazer esclarecê-las. Da melhor forma possível. E a dúvida de vocês é o estímulo que eu tenho para ir produzindo material. Tá bem? Então um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.